O Brasil deveria ter parado neste domingo, quando ficamos sabendo que uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio desde os 6 anos e grávida, foi chamada de assassina por fundamentalistas religiosos na porta do hospital em que ela faria o aborto com autorização judicial. A equipe médica também foi hostilizada pelo grupo, que desconsidera, numa visão enviesada da mensagem de Cristo, os riscos à saúde da criança, seguida adiante com uma gravidez indesejada e fruto da violência. Esse fundamentalismo religioso é um perigo para o país. Uma das conquistas do mundo civilizado é a separação entre o Estado laico e as religiões. Não podemos perder essa conquista, sob pena de mais cedo ou mais tarde nos tornarmos uma sociedade teocrática, como por exemplo é o Irã. Esse episódio do domingo é o ovo da serpente. Se eclodir e o fruto crescer, o Brasil estará embrulhado num grande mau lençol. E uma última informação. Menina de 13 anos acaba de ser estuprada pelo padrasto em Manaus e nem a mãe dela acreditou no relato. Música Música Música